Atenção, povo brasileiro! O governo Lula segue fazendo a reforma dos impostos do Brasil. E agora, a grande notícia é que Lula vai zerar o imposto para toda a cesta básica. Olha só! Arroz, imposto zero. Feijão, imposto zero. Leite, imposto zero. Margarina, manteiga, batatas, imposto zero. Café e açúcar, imposto zero. Óleo de soja, imposto zero. Pão, imposto zero. Massa, imposto zero. Legumes, verduras e frutas, imposto zero. Farinha de trigo, de mandioca, de milho, imposto zero. E não para por aí! Lula vai reduzir 60%. Isso mesmo! 60% do imposto para carne de gado, de porco, peixes e frango. Derivados de leite, queijo, muzzarela, parmesão, prato e requeijão. Mel, mate, tapioca, sal e sucos. É isso aí, minha gente! Com o governo Lula, é assim! Menos imposto e comida mais barata! E aí E aí E aí E aí